Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo Mas enfim, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque hoje é o primeiro dia que eu estarei cursando o bacharel Isso pra mim é uma conquista, é um sonho realizado em Deus E eu queria muito compartilhar isso com vocês, a minha felicidade, a minha alegria Confesso pra vocês que já conferi um pouquinho do que eu vou estudar em bacharel Já vi alguns vídeos no YouTube, enfim, já dei uma pesquisada boa Eu cursei o curso básico de teologia durante dois anos e agora eu posso fazer o bacharel E vai durar acho que um ano e meio esse bacharel E gente, eu tô muito feliz, eu vou ficar de 9 horas até as 5 da tarde estudando Agora deve ser umas 8 e meia, eu tenho que tomar meu café, tomar meu café Colocar o sapato, arrumar meu material e vocês vão vir comigo pra essa aventura, pra essa nova conquista O dia tá maravilhoso aqui em Xerém, deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó Tá um dia ensolarado, lindo, lindo, Deus tá fazendo tudo lindo, tá tudo lindo, então vai ficar tudo lindo É isso, gente! Vem comigo! Já estou pronta pra mostrar o loquinho de hoje Bem basiquinha mesmo, minha mãe que vai me levar, a gente vai de moto E vamos colocar capacete, tá gente? Antes que comentem aí que a gente não vai usar capacete, nem nada disso Mas enfim, eu tô ansiosa Vamos! Gente, o sol tá muito lindo, hoje tá muito lindo, o dia tá muito lindo Cheguei no local onde vai acontecer meu seminário, é na minha igreja Essa aqui, ó Assembleia de Deus Mantequira Aqui, ó E vamos lá, minha mãe já tá indo lá fazer a minha inscrição E simbora, simbora! Gente, nós estamos aqui no intervalo pra beber uma água São 10 horas da manhã agora Uns 10 minutinhos e depois a gente vai voltar pra aula Eu não vou conseguir gravar a aula, né? Porque eu presto atenção, então Não vai dar pra gravar a aula Mas nesses tempinhos, assim, eu vou dando feedback pra vocês E tá sendo muito bom O professor fala um A, mas eu já tô escrevendo o texto enorme E aí, gente! Tô indo agora almoçar, sair da igreja A gente vai ter uma hora e meia É uma hora, uma hora e meia de almoço A gente saiu meio-dia Vai voltar uma e meia da tarde E... Simbora, né? Comer Pra chegar lá A gente tá satisfeito Gente, a aula tá maravilhosa, sério Tá muito boa Hoje a gente tá estudando sobre antropologia cultural Muito bom Gostei muito do assunto É... Quando eu chegar em casa Eu falo mais um pouquinho Mais explicadinho de como que tá sendo Porque ainda tenho outra aula ainda Depois Aí a gente vai ficar de uma e meia Até às... Cinco horas da tarde Aí vai ter mais conteúdo Mais aula Então depois que eu sair Eu falo mais pra vocês como que tá sendo Mas eu tô muito feliz, sério Muito realizada em Deus É... Um sonho que tá se realizando Glória a Deus por isso Tudo pra eles, gente E é isso Agora eu vou comer Enquanto eu chegar lá Eu gravo mais pra vocês Olha a comida de hoje Bem aqui pertinho Na igreja Bem só Gente Eu vou almoçar Um beijo pra vocês Gente Acabei de chegar aqui na igreja E tá um calor Vocês não estão entendendo Eu já tô aqui na sala Ah, eu vou mostrar a sala pra vocês Não tem ninguém ainda Eu fui a primeira a chegar Mas olha aqui Aí aqui tá as matérias Que a gente tá estudando hoje Algumas coisas Aqui é onde o professor fica E aqui é onde a gente fica E aqui é a janela Brincadeiras na parte Mas cheguei aqui Gente, eu tô me sentindo satisfeita Minha comida Tava muito boa, meu Deus Aí depois comprei sobremesa E agora eu vou ficar aqui No bendito ar Esperando o pessoal chegar Aí eu vou ficar aqui esperando E provavelmente eu devo voltar No intervalo aqui no vídeo Ou sei lá E vou ler um pouquinho Da apostila também De hoje que a gente tá estudando E é isso Bom Enquanto não chega ninguém Ainda pra mostrar pra vocês Gente, depois eu vou passar Tudo a limpo Gente Vou passar tudo a limpo Muito boa aula Aí eu faço uns desenhos Do lado aqui em cima Aí eu vou pontuando, tá? Depois eu vou Eu vou usar melhor O caderno Mas o caderno a princípio É esse aqui Eu peguei esse caderno Que era do Do ano passado Esse ano Ano passado, ó Esse ano Mas a gente quase não usou o caderno Então aí eu tô usando esse aqui E eu vou ganhar a apostila A apostila do bacharel Aí quando eu ganhar Eu mostro pra vocês Ali, a ver se vocês conseguem ler As matérias que a gente Tá estudando Até agora Que a gente estudou, né? Ele tá no nome do professor Aí ele tá Antipologia cultural Que é o que a gente Tá estudando Não Antipologia Uma das nossas matérias Que nós estudamos até agora Teve outras coisas É... Estudou sobre Alguns... Alguns outras... Outras pessoas que... Que contribuíram pra... Pra antropologia cultural Se desenvolver E tá sendo muito legal A gente tá estudando É... Legal que tem algumas matérias De sociologia Um pouco de... Até agora teve um pouco De filosofia É... Tem coisa Até relacionada A geografia A questão dos povos Economia Tem muita história Com certeza É... São as matérias que eu mais gosto Então tô me dando bem E eu tô tremendo demais Gente Socorro Gente Cheguei em casa já É... Tem um tempinho Meu celular descarregou Não consegui gravar pra vocês depois Mas cheguei em casa bem Eu tô um pouco cansada É... Um pouco cansativo A minha mente não está cansada Apenas o corpo mesmo Mas a minha mente tá assim Renovada Porque cada aprendizado Pra mim é um renovo da mente Um renovo de conhecimento E hoje foi muito, muito bom Foi uma aula muito produtiva É... Primeira aula de muitos que virão ainda E é isso Agora eu vou descansar Um pouquinho Tomar um banhozinho E vou tentar editar esse vídeo Pra hoje Hoje mesmo Tá? E é isso Gente Um beijo Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que esse vídeo É um pouco diferente Do que eu costumo trazer aqui pro canal Mas é aquilo que eu falei pra vocês Eu queria mostrar Mais uma conquista minha Pra vocês Pra vocês se alegrarem Junto comigo E quem sabe Você que está me assistindo Também se interesse Por começar Pra começar a estudar Bacharel também A estudar teologia A se esforçar na palavra Isso também serve De um incentivo Pra vocês E eu espero muito E mais sugestões pra vídeos Quem sabe Como este Um beijo no seu coração Um bom dia Para todos Tchau Tchau